A Assembleia decide por Estado Permanente de Mobilização. Diante de uma série de desafios que se apresentam na reta final de 2021, professores e orientadores educacionais das escolas públicas do Distrito Federal decidiram decretar Estado Permanente de Mobilização e um amplo calendário de lutas. A decisão foi realizada em Assembleia Virtual, realizada nesta quinta-feira, 11 do 11, por 80% dos participantes. Um dos principais pontos tratados na Assembleia foi a preocupação do SimproDF com a manutenção das medidas de segurança sanitárias no retorno das aulas 100% presenciais determinado pelo governador Ibanez Rocha. Tendo como principal pauta a defesa da vida, o SimproDF insistiu na negociação com o governo do Distrito Federal e garantiu pontos importantes frente a uma postura intransigente do GDF, confrontada, sobretudo, pela paralisação das atividades no dia 3 de novembro, data de início do retorno presencial de todos os estudantes. Como resultado do esforço de negociação do SimproDF, o governo do Distrito Federal afirmou que o dia de paralisação será abonado. Agora, as escolas precisam encaminhar à Secretaria de Educação o mais breve possível a data de reposição do dia. Além disso, a luta sindical garantiu que as salas de aula comportem apenas o número limite de estudantes, considerando o distanciamento de um metro entre eles, o que mitiga os riscos de contaminação da Covid-19. Com a negociação, as turmas que tiverem quantidades de alunos incompatível com o número limite deverão fazer um rodízio com o excedente. Por exemplo, em uma sala de aula, o limite máximo de alunos é de 20 estudantes, mas a turma tem 30. Com isso, a cada dia, 10 estudantes realizarão rodízio, com acompanhamento do conteúdo de forma remota, pela plataforma já adotada, ou com a realização de atividades encaminhadas pela escola. É importante que fiscalizemos todos nós a vibialização das medidas de segurança sanitária nas escolas, como superlotação das turmas, bem como a garantia da merenda. Verificado algum problema, Isso deve ser oficializado à Secretaria de Educação, via sistema eletrônico de informações, para que as providências sejam tomadas. Alerta o dirigente do SimproDF, Kleber Soares. Durante as negociações, o SimproDF também pautou a campanha salarial da categoria, que pleiteia o cumprimento da meta 17 do Plano Distrital de Educação, que trata da equiparação do vencimento básico dos servidores do magistério à medida da remuneração das demais carreiras de servidores públicos do Distrito Federal, com nível de escolaridade equivalente, e o pagamento da última parcela do reajuste salarial conquistado em 2012, devida desde setembro de 2015. O governo do Distrito Federal já anunciou que fará o pagamento da última parcela do reajuste devido. A quitação da dívida, que vem sofrendo resistência de Ibanez Rocha desde o início de sua gestão, estava impedida pelo veto do governador ao artigo 56 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com a pressão da categoria do magistério e outras categorias do serviço público, o veto foi derrubado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma conquista importante nossa, mas não é suficiente. Temos que continuar lutando pelo cumprimento da meta 17 do PDE, afirma o dirigente Kleber Soares. Para a dirigente do SimproDF, Rosilene Corrêa, é preciso reconhecer o esforço e a luta da categoria, que resultaram sim em vitórias. Vivemos tempos duros e a nossa luta pela vida ainda persiste, considerando que a pandemia ainda não acabou. Tivemos grandes conquistas, como o trabalho remoto, a prioridade de vacinação contra a Covid, a manutenção do emprego dos professores em regime de contratação temporária. Mas sabemos que as lutas não param por aqui. Sabemos que há a transferência de responsabilidades para os gestores como forma de se omitir de problemas. E para que, de fato, avancemos, é necessário derrotar o projeto político que aí está. Em passos, todos os anos, a Secretaria de Educação negocia com o SimproDF estratégia de matrículas, onde ficam disciplinadas quantidade de alunos por sala de aula, calendário escolar e outras questões, para só então publicar portaria a respeito dos temas. Neste ano, entretanto, essa negociação ainda não foi realizada. O SimproDF segue insistindo na participação ativa da decisão de questões que impactam no dia a dia do trabalho de educadores e da aplicação do projeto pedagógico. Outro ponto de impasse foi quanto o direito de pais, mães e responsáveis decidirem pela adesão ou não de seus filhos a aulas 100% presenciais. Questão não acatada pelo governo do Distrito Federal. O governo foi irredutível na obrigatoriedade indistinta da presença dos estudantes nas escolas, com exceção daqueles que apresentarem laudo médico atestando comorbidades, conforme aponta a portaria número 12. Nome aos bois, durante a Assembleia, foi recorrente o apoio a gestores, diante da postura do governo do Distrito Federal, de transferir para o grupo a responsabilidade do grave problema das merendas nas escolas do Distrito Federal e da superlotação das salas de aula. Quantos diretores não compram do próprio bolso açúcar, tempero, sal e outros itens para a merenda escolar? Mas existe verba destinada para isso e é responsabilidade do governo comprar e entregar esses itens nas escolas. Isso é falta de gestão do governo e não dos diretores, afirma o dirigente do SimproDF, Samuel Fernandes. Como disse o líder Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Não é à toa que os governantes atacam a educação e os servidores da educação a todo momento. Lembrou a dirigente do Simpro, Ana Cristina, que lembrou que o retorno às aulas 100% presenciais foi uma imposição do governo do Distrito Federal que determinou a mudança sem qualquer diálogo com o sindicato. Durante a campanha, Ibanez dizia que dinheiro não faltava, o que faltava era gestão. E olha aí como estamos. PEC 32 e PEC 23. A reforma administrativa que acaba com os serviços públicos proposta na PEC 32 foi mais uma vez ponto de destaque da Assembleia do SimproDF. No encontro, a categoria engajada na luta para barrar mais esse retrocesso decidiu pela convocação de Assembleia Extraordinária caso a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados seja enviada para votação. O objetivo é costurar as ações de pressão que devem ser realizadas pela categoria. Os desafios são grandes, temos muito pela frente e por isso há a necessidade de fortalecermos a mobilização para conseguir manter a inviabilização da votação da PEC 32. Se não foi votada ainda, é porque a unidade dos servidores a partir de suas entidades sindicais, tem feito um belo trabalho que tem impactado na posição dos parlamentares. Avalia a dirigente do SimproDF, Meg Guimarães, que também é vice-presidenta da CUT-DF. Presente na Assembleia dos Professores e Orientadores Educacionais a deputada federal Érica Cocay disse que derrotar a PEC 32 é um desafio posto a toda a sociedade. A PEC 32 rasga a Constituição de Proteção Social. O Estado será colocado em uma condição subalterna com relação à iniciativa privada e, ao mesmo tempo, com relação aos governantes. Alertou e reforçou que é importante que fiquemos eternamente alerta para continuar barrando a proposta do governo federal. Cocay também lembrou que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta da PEC 23, a PEC dos Precatórios, que, segundo a parlamentar, é a institucionalização do calote através do não pagamento dos precatórios. A parlamentar reforçou que, para além da questão dos precatórios, a aprovação da PEC 23 traz riscos para todo o país. O governo vai ter, por volta de 90 a 100 bilhões de folga orçamentária. Para o auxílio, auxílio Brasil, ele, o governo, vai precisar de, em média, 40 bilhões a mais. Então, ele vai deter por volta de 50 bilhões, inclusive para o orçamento secreto que está em discussão no STF, mas que é a forma como o governo está estabelecendo a política do toma lá, dá cá. Se esse processo se consolida com a PEC 23, ele vai servir de parâmetro para outras proposições e outros interesses do próprio governo. Na mesma linha, o dirigente da CNTE, Gabriel Magno, disse que a PEC 23 institucionaliza o orçamento secreto, que é, na verdade, um auxílio deputado. É o instrumento que o governo usa para poder comprar os parlamentares e fazer maioria no Congresso Nacional para aprovar, inclusive, a PEC 32. Após aprovada pela Câmara, a PEC 23 será analisada pelo Senado Federal. Fora Bolsonaro O presidente da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues, professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, participou da Assembleia e convocou a categoria para se somar a mais um ato pelo Fora Bolsonaro, no dia 20 de novembro, às 15 horas, no Museu da República. O ato será realizado no Dia da Consciência Negra e coordenado pelo Movimento Negro Unificado. Fora Bolsonaro, seu racista, seguiremos em luta até que esse governo, que tem prejudicado imensamente a classe trabalhadora, que aumentou o desemprego, que colocou o Brasil de volta no mapa da fome, seja derrotado.